Bom dia, gente! Mais uma segunda de looks para vocês. Agora eu vou tentar gravar todo mês um vídeo como esse, que eu mostro os meus looks. E hoje, sério, é um complu, gente. Hoje está a mínima de 16 graus, ou seja, vai fazer muito frio. Tive que colocar uma blusinha mais quente. Eu comprei ela na Renner há um tempo atrás, mas, enfim, eu gosto muito dela, mas eu coloco uma blusa por baixo também, uma regatinha por baixo, porque ela tem uns furinhos. E aí, coloquei essa calça aqui, da Luigi Bertoli, que eu amo. Ela é calça flare, ó. E é esse o meu look. Aí, em cima disso, eu vou jogar um blazer preto. Vamos mostrar para vocês. Esse é o blazer preto que eu falei para vocês, que eu vou colocar por cima. Apesar de estar fazendo mínima de 16, eu pego transporte, eu ando. Então, eu acabo não gostando de colocar muita coisa pesada, muito casaco. Tem que estar muito frio para eu colocar casaco. Esse aqui é aquela marca Cortelli, que vende na Renner, que eu adoro, por conta de ser roupas lindas, sociais. Só que é um pouquinho cara, né? Então, só às vezes eu me dou luxo. Bom dia, terça-feira. Eu vim mostrar meu lookinho para vocês. Gente, hoje vai fazer máxima 30 graus. Ontem era mínima 16. Então, beleza, São Paulo. E esse é o look que eu escolhi para hoje. Eu coloquei uma pantacor, que é essa aqui, com marronzinho e preto a cor. Essa cor é maravilhosa. Como primeira pantacor, que foi a primeira que eu comprei e agora eu estou viciada, quero comprar mais. Mas essa cor foi maravilhosa para combinar, para eu me acostumar. E ela tem um caimento muito bom, ó. Gosto muito dela. E aí eu coloquei uma camiseta de manga curta, por baixo, por conta do calor, né? Caso eu sinta muito calor, eu consigo tirar. Coloquei esse blazer aqui por cima, para dar um tchão no look, né? E aí ele cobre um pouco aqui, ó. Fica bem bonito. E nos pés eu coloquei esse sapato da Dunes. Eu amo ganhar um tempo do dia. E eu adoro ele. Às vezes eu esqueço de usar ele. Daí hoje, como eu estou compreendinho, achei que seria uma boa ocasião para voltar a usá-lo. Gente, meus acessórios é muito lojinha de 1,99, então eu nunca vou lembrar onde foi. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei para vocês é que eu amo relógio. Não consigo sair de casa sem. Aliás, esse aqui está, acho que no horário de verão ainda. Sempre esqueço de alterar, gente. Esse aqui é da Michael Kors. Ele é o meu favoritinho. Olha que coisa mais linda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do look. Bom dia, quinta-feira. Gente, tá calor demais hoje também. Eu queria colocar a saia. Só que para colocar a saia eu tenho que planejar o look um dia antes, porque eu fico muito confusa do que colocar com a saia. E aí essa bolsa aqui, gente, ela era da Marisa. Eu comprei na Marisa, ela é bem antiguinha. E aí ela tem esses detalhes. Daí eu coloquei essa calça aqui, que ela é da Filomena. E ela é bem assim, como eu posso dizer, bem skinny. Ela é bem grudadinha no corpo, eu gosto muito dela. E ela tem esse bolso aqui. E no pé essa patilha é da Amaro, preta, que eu adoro. E de acessório eu coloquei um brinquinho, o relógio da Cássio, que eu gosto muito. E alguns anéis. Esse é o look, eu vou colocar um blazer também, porque lá tem ar-condicionado. Vou mostrar para vocês com o blazer, como fica. Gente, o blazer eu coloquei, ele é cinza. E aí ele orna assim. Ele é lindo. Ele é da Marisa também, eu adoro os blazers da Marisa. Dura muito tempo. Esse aqui eu tenho uns quatro anos já, dura muito. E não rasgou assim dentro, ele é forrado. E não rasgou, não fez nada. Ele tem até esse detalhe aqui também na manga. É isso. Hoje é sexta-feira, um look mais casual. E eu decidi colocar essa calça aqui, que imita a couro da Zara. É uma calça que eu comprei na Zara um tempo atrás. Aí coloquei o meu sapatinho da Amaro. Gente, esse sapato aqui é muito confortável, muito bonito. Olha, tem um detalhe rosado ali. E essa camisa que eu comprei numa lojinha aqui no centro de Osasco. Que vende roupa social, fica na Autonomistas. E um blazer preto, porque agora está frio lá fora. E aí só o blazer me basta. Porque com certeza depois eu vou tirar. É isso. De look de sexta-feira. Amanhã eu ainda vou gravar o look, tá? Porque essa semana eu escolhi de ser a semana inteira de looks. Então amanhã eu mostro pra vocês o look do curso. Algumas coisas assim, tá bom? Bom dia! Hoje é sábado, como eu falei pra vocês. Dessa vez eu vou mostrar os meus looks da semana inteira. E pra quem não sabe, é o curso de automaquiagem para iniciantes aos sábados. E hoje eu vou mostrar pra vocês o look que eu estou. Tá frio lá fora. Tá, tipo assim, 19 graus. Tá frio. Vai ser essa máxima no dia de hoje. Olha minha baguncinha aqui, ó. Minha malita já com as coisas. Mas eu escolhi esse look hoje. Que é uma calça flare. Essa aqui é da Vidi Vertoli. Ela cai super bem no corpo. E aí eu coloquei essa camisa. Comprei nessas lojinhas da China mesmo. Do centro, sabe? De Osasco. Essa jaqueta da Amaro. Que eu amo. Eu acho que não tem mais desse modelo na loja, tá gente? Às vezes eu mostrava aqui ela pra vocês. Vocês me perguntavam, mas eu acho que nesse modelo não tem mais. Tem outros modelos parecidos, tá? E no pé, essa bota maravilhosa. Que eu nunca lembro a marca. Mas eu vou colocar aí pra você. Eu comprei no site, na internet. O que vestir o nome do site. Vem de alguns sofatos de marcas um pouco caras. Mas você consegue umas promoções. Como eu paguei nessa bota de vinil de um bico fino, né? Porque ela é um pouco mais altinha, sabe? Bota baixa. Eu paguei na época, eu acho que 130. E eu não tava achando por menos de 200. Então foi um achado. Você tem que pesquisar, né gente? E é isso. Esse é o meu look. Eu acho que vai ser o único de hoje, viu? Se não for, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas se for... Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.